FITFOOD MAROMBA FITFOOD MAROMBA Começando Esse é o primeiro vídeo do canal de treino E hoje no treino eu tenho um amigo aqui de longa data meu Wesley Vitor Vem embora Vamos fazer um treino pesado de ombro E vamos juntos né? Sempre Vamos lá! E aí galera! Esse aqui é o meu primeiro treino de ombro Vou pegar bastante lateral aqui Finalizei ele, agora vamos pro segundo treino aí Música Por isso que tá uma hidratada né? Por que tá com uma água, gostosa Daquele jeito Música Música Agora vamos fazer o colimento aí pra pesca A mostra Música 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 Sabe qual é a segredo pra ficar assim? Água Música É isso aí galera! Acabamos de encerrar o treino de ombro aqui com Wesley Vitor Parceiro meu aí que representou hoje no treino de ombro Que tá fibrado Um leque que tá representando mesmo E é isso aí galera! Gostou? Se inscreva no canal Dá um like aqui embaixo Siga no Instagram Siga também meu Curta no Facebook E eu vou deixar o link aqui também no Facebook deles aqui embaixo Se você quiser acompanhar o trabalho dele aí E é isso aí! Tô muito feliz de estar participando E se você quiser participar é só dar um like como que ele falou E só chegar sem história triste meu que Muito divertido Vamos mostrar o que você tem aí de talento aí de muitos treinos aí Que é isso aí! Valeu Thiago Tamo junto Vem embora! Sempre! Música 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 Música